Chegar aqui na parte do Spit Competição aqui da GameDog É aqui que tudo começou É aqui que tudo deu origem Esse é o cachorro Prova de arrasto, de salto Vamos ver se está rolando alguma coisa agora Meu irmão, eu estou aqui na galera dos Pits Criei Pits com 19 anos de idade Muito tempo já que eu estou por fora de tudo Muita coisa evoluiu Como é que é classificado aqui? Como é que é feita a divisão? As categorias? São três categorias São três divisões por peso Que é a categoria leve Cachorro até 19 quilos, 999 Como diz o regulamento Independente se é macho ou fêmea? Isso, dependente se é macho ou fêmea E aí tem a categoria média Que é a partir de 20 quilos até 24, 999 Como diz também E a categoria pesada que é de 25 quilos em diante Isso aí não tem limite Limite para cima Outra pergunta Para a pessoa participar, ela precisa ter pedigree? Ter alguma coisa? O que é exigido aqui? Não, não O cachorro não precisa ter pedigree Ele pode pular e pular Se o cara tem um pitbull E ele tem interesse Quer participar A ideia é essa Então pode vir Se inscrever Fazer inscrição Fazer aquele velho treino Não, sim, lógico Não vai vir aqui sem nunca ter treinado o cachorro Pelo menos Fazer aquele velho estreia Pode ir falando Então o cara vem, faz O ideal é vir antes para vir uma competição Isso Se informar Você não vai chegar cru Você vem aqui, se informa Ver como é que funciona A dinâmica do negócio Até para a segurança dos cães E das pessoas que aqui estão Galera E aí, está vendo aí Então você que quer participar Galera Isso aqui para mim É uma das coisas Para quem gosta de atletismo De esporte Isso aqui é o auge, meu irmão São atletas, né, meu irmão? São cães atletas, né, cara? Obrigado aí, meu irmão Pela atenção Vamos ver aqui Ali eles devem estar medindo a altura Entendeu? Ali eles vão estar medindo a altura E a gente vai ver agora, meu irmão A gente vai ver agora Rapaz, danado, hein Ó Bichinho Deixa eu perguntar a altura aqui Qual foi a altura, irmão? Foi 2,50 2,50? Bacana Está começando agora Está começando a aquecer, né? O negócio está maneiro Vamos embora Filhotinha Filhotinha? É Ela seria a categoria leve, então? Ela é a última da categoria leve Né? Está aí, galera Acho que eles aumentaram mais o negócio lá E a distância é pouca, cara Olha isso A distância é qual? É o dono que vai ver o cachorro Ué, que ele não bota mais longe, gente Porque às vezes tem cachorro que se perde Na hora que chega Ah Bicho, que loucura, hein Quanto é que foi agora? De altura? 2,80 Tem cachorro que se perde? Tem cachorro que pega 4 metros aí E dali, ó Não, aí você falou assim Por que ele não dá mais altura Para ela poder pegar mais impulso? Porque tem cachorro que acaba errando Tipo, sai galopando muito Na passada e aqui não tem o tempo Não tem Porra, maneiro, galera Está vendo? E olha que eu já participei disso, galera Muitos anos Mano, depois da Covid Eu fiquei retardado Mas vamos lá Vida que segue Pô, vivia Vivia brincando com essas coisas Mas na minha época Eu não tinha esses cuidados, não Largava de longe mesmo Mas o que era aí? Irmão, o negócio está alto Pagando Deixa eu mostrar para vocês aqui O negócio está alto Pagando Não, abaixa muito não Ih, Bernardo Ih, abenço Ih, abenço Ih, abenço Ih, abenço Deve estar uns 3 metros isso aí Qual altura aqui agora? 3 metros cravado 3 metros cravado Perdeu a passada É o que ele falou Oh, bicho danada Rapaz, danada Coisa linda, né, gente? Eu gosto 3 metros ela agarrou 5 passos, ó O proprietário Ela falou que a distância de corrida 5 passos Ela consegue pegar impulso Para 3 metros, galera Que loucura 5 passos da cachorra, cara Irmão Que isso, meu irmão Agora esse negócio está alto demais Irmão, 5 passos, cara Que mágico 5 passos 5 passos A bicha vai Acho que agora subiu mais meio Oxi, há pouquinho Olha lá Falei, ele recua um pouco mais, né? Vai ser pelo menos uns 7 passos Oxi Quais são as modalidades que tem? Salto em altura Aqui no Rio É o salto livre E essa daqui Que é a primeira prova Salto em altura A escalada E o salto com vareto ali Beleza São essas 3 Tem alguma ordem? Aquela vai ser a primeira Essa segunda Sempre começa pelo livro O livro já teve, então? Já teve Aí agora começou a prova da escalada E o próximo vai ser ali Encerra ali Aí vai 3 categorias ali Aliás, 4, né? Porque são 3 categorias de cutibú E uma de mali Bacana É, o mali que tu fala É o pastor Ah, tem também? Tem Pô, bacana Vamos saber que eles faziam Eles estão fazendo agora Só que ela não tinha visto No evento ainda não Pô, é mesmo? Já tem vários lugares assim Mas a galera é mais forte E ele é bem, bem, bem ágil É, é mesmo, cara? É mesmo? Aqui no livro é surreal Pô, nem sabia Quer dizer que tão supera, hein? Tipo, o recorde mundial De um cutibú aqui É 2,45 Livre, galera Quando o cachorro salta Ele vai Ele se projeta Pra pegar o brinquedo Numa trave Sem se apoiar em nada Nada Ele vem no embale E vai, sobe com ele mesmo Isso Dos mali é 2,60 É muito óbvio Caraca, meu irmão Caraca, ele pega 2 lá Sem nada do chão Sem nada Só se projetando Porque ali, galera O que ele tá falando é o seguinte Porque ali ele tem o apoio Da escalada ali Ele dá uma pedalada ali Pra subir, entendeu? O outro é livre É do chão A subir 2,60 Não é fácil não É Você faz a comparação De um jogador de vôlei Que tem 1,80 Ele subiu 2,60 Vamos dizer que esse cachorro Tem 60 centímetros de altura Isso 60 Ele subiu 2,60 Ele subiu 5 vezes A sua altura, mais ou menos 4, 5 vezes Então você pega um jogador de vôlei Com 1,80 E multiplica isso 4, 5 vezes É o cara chegar a quase 10 metros Saltando Conseguiu entender, galera? Quer dizer Você conseguiu Pega você agora Não sei qual é a tua altura Tu conseguiu botar 4 vezes a tua altura Num salto do chão É um homem-aranha, né? Não, meu irmão É um homem-aranha, meu irmão Vou falar um pouquinho Isso aqui, ó A sua vitrine pet Busca pet Cara, galera Isso aqui vai ser o maior site De busca De busca De compra e venda de cachorros De animais Vai ser o busca pet, galera Isso aqui, pros criadores Vai ser uma mão na massa Você que é criador Você que produz Quer entrar no mercado Galera Você vai ter direito A ter uma loja aqui Durante um ano gratuito Pra você fazer teste Nós vamos lançar um site Vou dar um exemplo aqui Esdrúxulo Como no LX Não tem lá O LX vem de carro, né, irmão? Vem de carro Vem de moto Vem de imóveis também, né? Imóveis O mercado livre Vem de bugiganga Vem de amanhã também Se você procurar direitinho A Chopin A Chopin A Chopin Chopin é o nome? Chopin Chopin e o outro Qual é o nome? Chopin Chopin e a Shen A mãe com certeza Ela vende Que chinês E aí Só faltava algo Pro mundo Entrar no equilíbrio Qual? Um site pra venda Exclusiva de animais Por quê? Quem tem rede social Eu já perdi meu Instagram Com quase 50 mil seguidores Vários amigos meus perderam E ali você perde Todo o seu histórico Todo o seu currículo Os animais que você já produziu Aqui não, meu irmão Aqui vai ser pra sempre Vai ser eterno Alex, eu quero ter minha loja aí Como é que eu faço? Assim que for lançado Vai ter 30 dias E aí Você vai ter 30 dias Pra ir fazer sua inscrição lá Montar sua loja Colocar sua foto Rede social E vai fazer um teste Durante um ano gratuito E aí você vai ver Que vai aumentar muito As suas vendas As suas negociações Então é isso Grave isso aí Já tem uma galera de peso lá Pessoal do Garden Bus Do Guardian Do Spartac Do Farah Do Canicoso Do Eduardo Do Belim E tantos outros parceiros Que estão Tá? Mas o site ainda não foi lançado Então aguarda Isso aqui vai mudar a tua vida Você que pensa em estar De forma profissional Ou até mesmo de forma pet Vai ter que ter sua loja aqui Meu irmão Vai ter que deixar o seu histórico Aqui, valeu? Tô chegando aqui no Max Deixa eu começar aqui Max pelo que interessa Desde que eu não me entendo Como criador Essa dinâmica de pista Eu não conheci o Max Mas eu conheci esse símbolo aqui Sério? É Eu conheci isso aqui Primeiro de conhecer o Max Eu ficava Cada um nesse caninho Cada um nesse caninho Na época Eu tava até montando Um Eu tava montando Montando lá o plantel E eu tentei comprar Não consegui na época Entrar em contato É real Na época eu não consegui Entrar em contato Cheguei a mandar mensagem Pra alguma rede social Na época Não consegui É Na época eu não consegui É Não com a Nil Eu não conhecia você Eu vim em algum lugar Guardiões de Elite Aí mandei mensagem E tal Cheguei a ver vídeo Eu falei Pô, eu queria lá dar uma olhada Eu tava começando a montar Eu tinha uns 4 ou 5 cachorrinhos Tava puxando sangue Diverso ali pra montar Não consegui Né E aí depois eu fui Depois eu fui conhecer Max Bem mais pra frente Max tava aí pros Estados Unidos Se eu não me engano Alguma coisa assim E acho que é Portugal Tava meio desesperado lá Querendo botar alguém A gente bateu um papo Mas eu tinha até na época Alguém que poderia ficar Mas essa pessoa não pôde Eu não pude Atender o Max ali Mas agora meu irmão Vamos o que interessa Max O que a gente vem fazer aqui Vamos junto rapaziada Curtiu o evento aí Meu irmão Esse entende de cachorro Entende do assunto Vai pra pista Vamos junto Já passou tudo Tá na antiga Vai agregar junto com a galera Em prol da raça Como diz o Sampaio Tem a galera da antiga A gente começou lá A gente viu as guerras começarem As guerras iniciarem E hoje tá bem mais devagar Bem mais devagar A conversação também A pista tá um pouco mais silenciosa Nossa época era mais barulhenta Né Mário A gente sai ali Mas enfim cara Os de verdade continuou Os que não eram Doze anos de caminhada O negócio tá salgado Tá salgado Tá salgado Eu diminui meu plantel em um terço Hoje eu tenho onze cachorros Max É a gente tem custo pra caraca Eu acredito que pela quantidade de cantos Que você tem O custo lá deve ser Monstruoso Eu vejo o Max Investir em obra Em funcionário E cara As pessoas olham de fora Não tem noção Eu não tô falando do trabalho não Porque o trabalho é insuportável Meu irmão O trabalho Eu fiquei sem vida Meu irmão Casamento Meu Saúde Max Problema de coração Meu irmão Não malhava mais Eu sabia que não tinha mais Era uma ninhada atrás da outra Aí a galera falou assim Ganhou muito dinheiro Eu falei ganhei meu irmão Mas perdi saúde Perdi vida E hoje eu optei Nenê Tô continuo Tô lançando o site hoje Depois eu vou falar com o Max Sobre o site Um site de venda Vai ter loja no site Gratuitamente a galera Enfim galera Que que tem hoje aqui Pra nós aqui em pista Max Eu já vi ele em vídeo já hein Max Já vi alguns vídeos Seu com ele no Instagram Eu tenho uma emagrecida nele Pra poder ir pra pista É Tive que dar uma secadinha nele Normal dele ele bate quanto Max Ele tava pesando 63 quilos Agora tá pesando 57 57? Qual a idade dele? Espartana Tá ligado Vem Vem Se você não tá ligado Escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar Porque meu canil é brabo Aqui é competição Isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega A tropa espartana Argos Esse cão é magnífico Porte bem cuidado Tá ligado Segue em vir Sempre na humildade Nossa luta não acabou Toda equipe se reúne Pra o The Best Show Se você não tá ligado Escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar Porque meu canil é brabo Aqui é competição Isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega A tropa espartana Argos Esse cão é magnífico Porte bem cuidado Tá ligado Segue em vir Sempre na humildade Nossa luta não acabou Toda equipe se reúne Pra o The Best Show Espartana É raça bruta de verdade Espartana Tchau Tchau Tchau